Olá, bem-vindos de volta ao Pedais de Efeitos para mais um Demo Review. E hoje é dia de delay, o delay que aqui mesmo o Pedais de Efeitos elegiu como um dos melhores pedais lançados em 2019. É do fabricante Red Panda e é o Particle. O Particle é um delay repleto de recursos diferentes, sonoridades estranhas, esquisitas, mas bem musicais. É um pedal divertidíssimo. Vamos aos controles do pedal. Bom, você está vendo aí que são seis Kinobs grandes, um Kinobe menor. Na parte de cima você tem o controle Blend, auto-explicativo. Você mistura o som limpo com o delay, controle de feedback e esses dois são os controles mais normais do pedal. Você tem aqui o controle Shope, Freeze, que vai mudar de função de acordo com o modo que você selecionar. Você tem o controle de modo aqui, que são oito modos, são cinco tipos de delay e três tipos de pitch shifter. Então, o Particle é um delay barra pitch shifter e tudo junto e misturado. Aqui você tem o controle de delay, pitch, que vai ser o controle de delay dependendo do modo. Se estiver no preto, delay. Se estiver no branco, pitch. E o controle de parâmetro, que também vai atuar junto com o controle de chopp, junto com o controle de delay, pitch. E de acordo com o modo também, ele vai assumir diferentes funções. E aqui você tem um controle Presets Save, que você pode salvar, armazenar até quatro Presets no pedal. Ele não tem controle MIDI, então você só pode salvar quatro Presets nele e alterá-los através desse pequeno controle aqui. Você tem o tap tempo ou freeze, aí você pode, ao pressionar, ele assume a função freeze e o on e off do pedal, que você também pode programar para divisões rítmicas específicas. Eu não vou entrar nisso, porque senão o pedal vai, o vídeo vai durar duas horas e meia. Para o vídeo de hoje, Thinline Zagadin Telecaster, amplificador Mini 8 da Solo Amps, E esse é o meu som limpo. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos às nossas considerações finais. Particle da Red Panda É o tipo do pedal para você ficar horas Sem exagero, horas mexendo E descobrindo as possibilidades Que o Particle pode oferecer No começo do vídeo Eu esqueci de falar os modos do delay Me desculpe, então vou falar agora Que é dense, ela é full Reverse, pitch Random, pro delay E pro pitch, detune LFO e dense também Os controles, especialmente O parâmetro e o choke Cara São muitas possibilidades E o modo freeze Que eu também não explorei tanto Que é o modo que você congela Simplesmente o delay onde ele está E você aí cria uma cama sonora absurda É um delay Diferente assim Não é um delay Óbvio, você viu que eu comecei O vídeo Com um timbre de delay digital Super tradicional Super comum, eu diria Um pouquinho de glitch Na repetição Mas nada demais Então você consegue tirar timbres Tradicionais do Particle Mas veja Se você quer um delay tradicional Eu recomendaria outras coisas Mas se você gosta de arriscar Gosta de ter aos seus pés Essas possibilidades sonoras Malucas Eu recomendo o Particle Se você viu os quatro Presents que eu criei São super musicais Super diferentes uns dos outros Então dá pra brincar Muito, velho O Particle eu gosto Pra ter no pedal board Como um segundo delay Tem o delay mais tradicional lá Pra fazer os sons que eu preciso Mais tradicionais Mas que eu quero criar Alguma coisa diferente Descobrir uma textura nova Enfim É uma sonoridade inesperada na música Esse é o tipo de delay Que, putz Vai agradar com certeza E fora o pitch dele Que tem as coisas malucas Tá fazendo as coisas maluconas Quando você adiciona Pra um fãs, por exemplo Nossa, velho É uma coisa absurda Particle da Red Panda Eu sei que não é um delay Pra todo mundo, tá? E não é Porque Com esses sons tão inusitados São pouco utilizados Mas é um delay Que eu recomendo, velho É um ótimo produto da Red Panda Não à toa Eu elegi ele Melhores pedais em 2019 Porque vale a pena Compacto Tap tempo Vários recursos E aí você ainda pode controlar Parâmetros Com o pedal de expressão Pela entrada control Então Aí fica a coisa Maluca mesmo Espero que você tenha gostado Do vídeo O vídeo de demonstração aí Com minhas rápidas explanações Sobre o Particle Se você quiser conferir Mais detalhes Sobre o Particle O review Tá lá no Pedal de Efeitos O link tá aqui na descrição Então Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal O vídeo ficou Comprido Mas é porque o Particle Tem muitas possibilidades Então Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti